Para que nós possamos, na verdade, resolver esses impasses salariais criados pelas empresas do Rio e de São Paulo, que dizem que se nos derem aumento no Rio, o trabalho vai para São Paulo. Se derem aumento em São Paulo, o trabalho vem para o Rio. Quanto ganha um dublador por hora? Olha, nós temos uma distorção nesse setor aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio de Janeiro nós temos duas empresas, essas rixas IPTI, que contratam e não nos dão aumento há dois anos e meio. Então, esse salário do contratado, ele está na faixa de R$ 16,00 para o comum e 21% para quem faz personagem fixo. Agora, os eventuais no Rio de Janeiro e em São Paulo estão com um salário profissional aproximado de R$ 28,00. Que este salário de R$ 28,00 já não tem aumento há um ano e meio. Agora, o outro há dois anos e meio. Então, nós queremos unificar esses preços, tomando como base esse salário de R$ 28,00 e a partir dele é que nós fizemos a nossa reivindicação salarial. Vocês querem quanto? Nós queremos R$ 65,00 para o contratado e R$ 84,00 para o freelancer. Numa hora dá para fazer um filme todo? Não, meu amor. Nós temos uma média de 20 cenas por hora de trabalho, tá? É o ritmo máximo suportável para que o ator tenha um pouco de, pelo menos de condição, de proporcionar a qualidade, evidentemente, que o público merece. Alguns personagens se esgotam nessas 20 cenas, é evidente, né? Evidentemente, nós temos, às vezes, personagens com cinco loops, oito, mas que são de importância no filme, né? O loop que a gente chama é a cena. Eu sei. Que são de importância no filme e que, às vezes, atravessam boa parte do filme. Quer dizer que vocês, há quatro dias, não gravam nada? Não dublam nada? Nada, absolutamente nada, nem no Rio e em São Paulo. E quando é que a gente pode começar a sentir a crise na televisão? E, principalmente, agora que a demanda é muito maior por causa da TVA, a NET, essas coisas. Sem dúvida. Eu acredito que, por exemplo, televisões de alto porte, como a TV Globo, SBT, tenham um arquivo, tenham produção para dois, três meses, inéditas, tá? Mas o grande problema não é esse, sabe? Essa parada não é para provocar distúrbio nem na televisão, nem nas empresas de dublagem. Essa parada é para fazer com que os empresários sentem conosco para discutir com seriedade a nossa proposta. Porque, no que eu entendo de negociação, negociar é tomar lá, tacar, ajusta para um lado e ajusta para o outro. Um cede um pouquinho aqui, o outro cede um pouquinho lá. Exato. Mas, na verdade, as empresas têm nos apresentado a mesma proposta, já, há três negociações, há três encontros. E aí... E eu quero esclarecer mais, só um segundo, que essas propostas são feitas com base em métodos que foram abolidos em 1969, que provocam um tremendo prejuízo salarial para o profissional, né? E tanto no Rio, quanto em São Paulo. Em São Paulo já não se pratica o que eles nos propuseram desde 1984. E é uma categoria que precisava ser um pouquinho mais apoiada pelos atores e atranzas. Não dúvida nenhuma. O que sabe? E eu agradeço a você essa oportunidade que você está nos dando. Espero que venham outras. Não, será sempre, o programa estará sempre à disposição de vocês. Cidinha? Talvez você não saiba, mas eu sou uma admiradora dos dubladores. Eu sei, querida. Eu criei um projeto. Eu sei que ele tem uma carta sua, falando a respeito de um projeto seu... Que foi aprovado esta semana no Senado. Ele foi aprovado na Câmara e foi aprovado sem emendas no Senado. Eu até li ontem, na volta de Brasília, no jornal de Brasília. Eu estava lá na coluna, numa coluna social, dizendo que os dubladores agora teriam seus nomes reconhecidos na apresentação dos filmes. O projeto tinha sido aprovado. E eu fiquei feliz com isso. Que ótimo. Agora eu quero ficar mais feliz quando houver um acordo entre vocês e os empresários da área. Porque é indispensável que se pague com dignidade um trabalho artístico dessa natureza. Muito obrigado pelas suas palavras. E eu queria só aproveitar a oportunidade para dizer que hoje, na Cinelândia, às quatro da tarde, estaremos fazendo um evento, um encontro dos profissionais lá. Fazendo algumas apresentações, pequenos shows de colegas que trabalham em teatro, que dançam, que cantam. Seu peru, a bebisauro vai estar lá. Então, nós queremos, na verdade, é mostrar um pouco de perto a cara para o público, para que eles compreendam um pouco do nosso drama. Porque a nossa situação é a seguinte. Somos um grupo de 350, aproximadamente, no Rio e em São Paulo, que leva trabalho de uma só vez para todo o Brasil. É o país, é o único país onde se dubla na língua portuguesa. E, na verdade, nós temos tido muitos elogios dos próprios distribuidores em relação aos trabalhos que temos feito aqui. E essa qualidade, que nós estamos na medida do possível, e não damos mais, porque o sistema industrial que as empresas nos impõem é muito acelerado. Um dia a gente precisa se encontrar, Dário, para conversar e eu tomar conhecimento mais profundo das dificuldades que vocês enfrentam. Eu mandei uma carta para você, na época que você fez esse projeto, sobre a obrigatoriedade da dublagem do filme para cinema e para televisão de uma forma geral. Nós vamos conversar sobre isso. Eu vou te ligar, nós vamos sentar, conversar, tomar um chupinho junto, para discutir com mais profundidade as necessidades dos dubladores. Hoje, está aí o convite, eles vão estar às quatro da tarde na Cinelândia, fazendo uma apresentação e mostrando ao público as suas caras, dizendo, olha, muitos daqueles artistas que vocês veem na televisão, somos nós que fazemos a voz dele. Portanto, a voz é a alma, é a vida da pessoa. Somos nós que damos, somos brasileiros e estamos ganhando muito mal.